Olá minha gente, estamos de volta aqui para debater o nosso plano de reconstrução e transformação do Brasil produzido em parceria com a Fundação Perseu Abramo, pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e agora aqui debatido e discutido pela Secretaria de Comunicação do PT de Ribeirão Preto. Nessa parceria vamos continuar refletindo sobre a parte do plano de reconstrução e transformação do Brasil que trata do desenvolvimento social e novo período de afirmação de direitos. Neste episódio vamos refletir sobre a juventude, proteção à vida e combate ao extermínio de jovens negros e negras. Antes peço aos amigos e amigas que também curtam as nossas postagens, comentem, compartilhem. Vale lembrar que estamos no Spotify, em todas as plataformas de podcasts. Para acompanhar, basta procurar por Machado Podcast e começar a nos seguir no Instagram, no YouTube, WhatsApp, Twitter, enfim. Em todas as redes sociais estamos levando este debate. No Brasil que surgirá, a juventude voltará a ser vista como agente fundamental de desenvolvimento nacional e não como inimigo declarado por um Estado policial. Ao invés da ameaça permanente, esse novo Estado concentrará seus esforços na garantia da vida e da emancipação da sua juventude, compreendendo que ela é fundamental para o futuro. Propomos um país de direitos e oportunidades para a juventude, com políticas de educação, cultura, emprego e renda emancipatórias e transformadoras de destinos e territórios e demais eixos do Estatuto da Juventude. Ser jovem, especialmente jovem negro, constitui fator de risco determinante para a sobrevivência no Brasil. O genocídio da juventude negra em curso no país, que mutila famílias inteiras e institui verdadeiras zonas de guerra nas periferias brasileiras, não pode ser tolerado por aqueles que estão de fato comprometidos com o Estado de direito, a democracia e a vida. Se é verdade que a responsabilidade por esse quadro reside em grande medida no Estado policial e criminalizador da juventude negra, também é verdade que a sua reversão exige um papel ativo do Estado brasileiro. A proteção da vida da juventude reclama a garantia de direitos, em especial dos inscritos no Estatuto da Juventude, conquista da luta histórica dos movimentos de juventude no país. A consolidação de uma política nacional de juventude que articule programas de concretização de direitos nos territórios, com participação popular dos movimentos de juventude na sua elaboração, execução e avaliação, e com o financiamento adequado para viabilizar essa política, é uma necessidade de primeira ordem. É necessário a recuperação do plano Juventude Viva e das políticas que mobilizem a sociedade civil e o Estado para a transformação dos territórios. Ainda, para defender a vida da juventude, é urgente a revisão da política de segurança pública nos marcos defendidos por este documento de reconstrução e transformação do Brasil. Destaca-se a necessidade de mudança de paradigma na relação do Estado com as drogas. A política irracional de guerra às drogas, imposta, em grande parte, por interesse dos Estados Unidos, além de ser totalmente ineficaz, funciona como ferramenta de criminalização da juventude negra e periférica, e cria ciclos de violência em seus territórios. O foco das ações de combate ao tráfico ocorre no final da cadeia transnacional da droga, sem alcançar e atingir as grandes organizações narcotraficantes. Uma nova política não discriminatória, desapegada de paradigmas estigmatizantes e não científicos, que superem os estreitos barcos da lei de drogas e encare o uso de substâncias psicoativas como questão de saúde pública, conecta-se diretamente com a preservação da vida de pobres, negros e jovens, e com a redução da violência urbana. A proteção da vida da juventude também passa pela garantia de uma vida digna e de empregos com direitos. Hoje, a juventude é o segmento mais afetado pelo enorme desemprego, pela crescente informalidade no campo e na cidade, e pela precarização das relações de trabalho. Desde o início do governo Bolsonaro, três em cada quatro jovens que conseguiram o emprego estão na informalidade. As saídas propostas pelo governo, como a carteira verde e amarela, significam uma vida de trabalho sem direitos para a juventude, fator que contribui para o desalento entre os jovens que tiveram o direito de sonhar com seu futuro nos governos do PT e que tiveram seus sonhos arrancados pelos governos da austeridade. Precisamos de uma política de empregos para garantir uma juventude com direitos, com direitos e garantias de direitos. A proteção à vida da juventude perpassa também por seu direito à saúde. intensificar e criar programas de acompanhamento a jovens mães, a fim de auxiliar em sua gestação, no bem-estar psicossocial e de suas vidas precárias, são fundamentais. A saúde mental de nossos jovens precisa ser vista com grande atenção, materializando-se em uma política para os cuidados com sofrimentos psíquicos. Para a juventude, o direito à vida também se relaciona diretamente com a garantia do direito à educação. É imprescindível, portanto, a retomada dos investimentos em educação, conforme apontado neste documento do PT que estamos discutindo aqui. Aqui destaca-se, todavia, para a juventude, a urgência da incorporação da pauta da luta estudantil pela redução substancial de mensalidades e dívidas do FIES, com a suspensão imediata das parcelas devidas durante o período da pandemia. Asegurar a educação à juventude e uma educação de qualidade passa por essas medidas todas. Por hoje era isso. Outro mundo é preciso, outro Brasil é necessário. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero contar com a mesma atenção num próximo episódio da nossa série Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. Obrigado e até lá. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. 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 Obrigado.